Eu sei que no samba é pandeiro, cavaco e viola Aí vem o surdo que marca a cuica que chora Eu sei que no samba é pandeiro, cavaco e viola Aí vem o surdo que marca a cuica que chora Chora, chora Chora que eu sei que no samba é cuica que chora Chora, chora Chora que eu sei que no samba é cuica que chora Eu sei que no samba é pandeiro, cavaco e viola Aí vem o surdo que marca a cuica que chora Eu sei que no samba é pandeiro, cavaco e viola Aí vem o surdo que marca a cuica que chora Chora, chora Chora que eu sei que no samba é cuica que chora Chora, chora Chora que eu sei que no samba é cuica que chora Deixa me levar, leva eu Deixa me levar, leva eu O samba me chama e dá corre na veia De clara, divete, paulinho e canteia O samba me chama e dá corre na veia De clara, divete, paulinho e canteia A lua que brilha no céu Vem pra encanteia 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 que eu sei Eu sei que no samba é pandeiro, cavaco e viola Aí vem o surdo que marca a cuica que chora Eu sei que no samba é pandeiro, cavaco e viola Aí vem o surdo que marca a cuica que chora Chora Chora, chora Chora que eu sei que no samba é cuica que chora Chora, chora Chora que eu sei que no samba é cuica que chora Deixa me levar, leva eu Deixa me levar, leva eu O samba me chama e dá corre na veia De clara, divete, paulinho e canteia O samba é cuica que chora, divete, paulinho e canteia A lua que brilha no céu Vem pra encanteia 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 Vamos junto Vamos junto Encanteia Encanteia Salve Clementina de Jesus Encanteia Tchau Tchau